Em padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação A rainha do piseiro O que é que ele é um leite? Isso é fogo e moral! O que é que ele é um leite? Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Do signo de tré, vamos cair pro sertão through the acidão Comprei um litro de tré, vamos cair pro 응 Oh, musicão! Isso é flag moral, apaixonando seus corações Vamos cair pro 응 Nega, vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo Esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou em dia aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor, mas não é amor Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Pra cantar comigo Chega pra cá, Fábio intestado Ô meu flag moral É um prazer cantar essa canção com você, viu? Eu disse, nega, vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou em dia aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Ou só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Ô forró, bom flag moral Valeu mesmo, Fábio intestado Fábio intestado Ô musicão Esse é flag moral Vamos embora Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Isso é fogo e embora Ah, 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 ah Ô bagaço, pô Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim de rolê Tu brota aqui Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sutiã Tira a calcinha, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Música Os Corações Apaixonados Isso é Raquel Flag Moral Vamos embora Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só a vida não tem graça Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Mais uma pra apaixonar seu coração Isso é flaguim moral Respeito, Raquel! Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver você Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Amor Amor Estou Não Me cite Com Ben Es Marina Me Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O bagaço, o bom Alô, grandão, o raqueiro escuta aí Vamos embora Eu conheci uma americana lá na vaquejar Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore Isso é fogo imoral O bagaço bom Eu conheci uma americana lá na vaquejar Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia We're burning up We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore Se é pra nós se tromba nas melhores revoladas E tu faz stories dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias beat jogando na cara Na mira do flash na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba nas melhores revoladas E tu faz stories dentro da Hilux Prata Dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias beat jogando na cara Na mira do flash na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba nas melhores revoladas E tu faz stories dentro da Hilux Prata Toca nos cobaias beat jogando na cara Na mira do flash na fama Nós mete marcha Se é pra nós se tromba nas melhores revoladas E tu faz stories dentro da Hilux Prata Alô meu parceiro Raílson Fernandes O bagaço, porra! Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é pó rosa Hoje vou amanhecer o dia Com a galega pra beijar, beijar, beijar Vive falando meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje vou dar viroide Sem ter horas pra parar Com a galega ou nada, Hilux Bancando tudo Eu tô no luxo Garçom T-S1 Absolut Eu tô no luxo Eu tô no luxo Com a galega ou nada, Hilux Bancando tudo Eu tô no luxo Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é pó rosa Hoje vou amanhecer o dia Com a galega pra beijar, beijar, beijar Viver falando meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar viroide Sem ter horas pra parar Paga a galega ou nada, Hilux Bancando tudo Eu tô no fluxo Garçom T-S1 Absolut Eu tô no luxo Eu tô no luxo Paga a galega ou nada, Hilux Bancando tudo Eu tô no fluxo Garçom T-S1 Absolut Eu tô no luxo Eu tô no luxo Eu tô no luxo Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração E vendo os olhos de Larissa e me olhando Naquela janela Foi lá onde tudo começou A nossa paixão Tive que ir embora Tive que ir embora pra outro lugar E os olhos de Larissa e vi lá de Mazolá Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa e me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro Eu ia se casar E os olhos de Larissa e não quiseram mais me olhar Por isso, amigo, não me ignore E não me peça pra eu parar de beber Olá, Larissa, eu amo você Olá, Larissa, eu amo você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora Tô apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma maqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Simbora Isso é flagra em moral Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Sou apaixonado na vida do gado Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Oh pitcher Oh 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 Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Isso é fogo imoral O bagaço burne Relax, take your time Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, to trust in me And you will find infinity, infinity Take your time, to trust in me And you will find infinity, infinity Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, to trust in me And you will find infinity, infinity Take your time, to trust in me And you will find infinity, infinity Nossa engenário, que essa sentença, vou te levar ao céu A CIDADE NO BRASIL Arruma a mala e vem bora mais eu Arruma a mala e vem bora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E Zé Flávio Moral, tu apaixona seu coração Arruma a mala e vem bora mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem bora mais eu Arruma a mala e vem bora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem bora mais eu Arruma a mala e vem bora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem bora mais eu Arruma a mala e vem bora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem bora mais eu Arruma a mala e vem bora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Música Isso é flaga imoral, mais um pro Brasil! Bem que minha mãe falou que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu tenta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Teu besta caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Isso é flaga imoral, ô bagaço bom! Bem que minha mãe falou que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Teu besta caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Tu não és o meu amor Alô, Cléber Móbrega e Gabriel de Jesus, que canção maravilhosa Olha meu bem, vem cá, o seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Lembro pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Hoje eu bebo, bebo desesperado, você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você E aí E aí